Oi, eu sou Skyrocks e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu queria fazer um vídeo diferente, é um meio que... Eu já venho fazendo esses negócios em live, que é meio que um conto interativo. Então, eu vim pensando, como seria se eu fizesse esse conto interativo em vídeo? Eu já fiz em live, então muitas pessoas já devem conhecer, porque tem bastante gente que vê a live, mas também tem muita gente que não vê. Então eu resolvi trazer pra você, principalmente você que não assiste as lives, esse conto interativo, porque eu acho que é muito interessante e vale muito a pena você assistir ele. Tá, como que vai funcionar isso? Você precisa estar num lugar quieto, você precisa estar calmo, você precisa estar confortável, porque senão não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque é um conto que você usa sua mente, sua mente vai criar as imagens. Eu não vou pôr imagens na tela, você nem vai ver minha cara direito. É só a sua mente, vai ser você, sua mente e minha voz te guiando pela sua mente. Então pra gente poder fazer isso, a gente precisa estar num estado de concentração legal, onde você precisa tentar imaginar as coisas. Tem gente que não consegue relaxar muito fácil, se concentrar, mas eu vou tentar fazer um negócio aqui pra ver se dá uma concentração legal pra vocês ouvirem esse conto. E vai valer a pena, beleza? Então vamos começar. Primeiramente, eu quero que você se sente, deite. Se tiver fones, melhor ainda, coloque fones pra você poder ouvir minha voz claramente, tudo que eu vou falar. Mas sente confortável, ou se deite ao confortável, certo? Acho que agora você já tá pronto, você tá confortável, tá tudo certo? Então, essa é a hora que eu vou sumir da tela, e você vai ouvir apenas a minha voz, ok? Vamos lá. Tá, agora que você tá ouvindo minha voz, eu quero que você simplesmente feche os olhos, certo? Tente não ser incomodado por ninguém. Se você acha que vai ser incomodado, assiste esse vídeo à noite ou algo do tipo. Mas enfim, vamos lá. Tem gente, como eu disse pra vocês, que não consegue chegar num estado de relaxamento pra conseguir usar a mente pra imaginar essas coisas. Eu vou tentar te guiar até chegar mais ou menos nesse estado. Então, primeiramente, eu quero que vocês fechem os olhos. Provavelmente vocês já fecharam, porque eu já pedi. Mas enfim, quem não fechou, pode fechar. Agora que você fechou os olhos, eu quero que você sinta a sua pálpebra. Tá sentindo a pálpebra dos seus olhos? Sinta como se cada músculo do seu olho estivesse relaxando. Esses músculos estivessem descansando e ficando cada vez mais fraco. Cada vez mais fraco, certo? Agora você puxa um pouco de ar. Agora você solta. Puxa um pouco de ar. Solta. Pronto. Agora, eu quero que você imagine o número 100. Tá imaginando o número 100? Você vai ir diminuindo esse número até chegar no zero. Mas não precisa ir com a alma. Deixa que eu vou junto com você. Não precisa começar ainda. Enquanto você vai imaginando os números descendo, a cada vez que o número desce, suas pálpebras vão ficando mais relaxadas. Então, vamos lá. 100. 99. 98. 97. 96. E as pálpebras vão ficando cada vez mais relaxadas. 95. 94. Seus olhos vão ficando bem confortáveis. 93. 92. 91. Isso. Você está sentindo bem confortável. Os olhos estão bem tranquilos. Você tenta abrir os olhos, mas não faz esforço. Só tenta abrir normalmente. Se você tiver chegado num ponto legal, seus olhos não vão abrir. Não precisa fazer esforço. Se abrir, tudo bem. Fecha de novo. Não tem problema. É só pra você sentir seus olhos bem relaxados. Continue. 90. 89. 89. 88. E... Os números foram embora da sua mente. Bom, eu acho que fazendo isso você acabou de entrar num estado onde você está muito mais confortável pra usar a sua imaginação. Então esquece tudo que está na sua volta e se concentre apenas na minha voz. E vamos lá. Primeiro, eu quero que você imagine seu quarto. Cada móvel. Cada parede. Cada azulejo. Do chão. Sua cama. Guarda-roupa. Tudo isso. Percebe que estranho? Você conhece cada canto do seu quarto até de olhos fechados? Mas pera. Tem algo estranho ali. Ali mesmo, no canto direito. Você tá vendo? Não aí. Um pouquinho mais pra baixo. Isso mesmo. Essa portinha pequena. Portinha? Não tem isso no seu quarto, né? Mas tudo bem. É só uma porta imaginária. Bom, eu acho que podemos chamar ela assim. Tá. Eu sei que agora você criou várias dúvidas na sua cabeça, como por exemplo, o que tem na porta, mas isso não interessa. Não é nada demais. Vamos continuar observando o seu quarto, ok? Vamos olhar a lâmpada. Ela está apagada, né? Ei, dá pra você parar de focar na portinha e vamos pra outra coisa? Continuando. Já ouviu aquelas coisas sobre monstros embaixo da sua cama e tals? Ou até mesmo sobre criaturas que te visitam à noite? Eu tenho uma notícia pra vocês. Talvez elas... Amigo, dá pra você parar de focar na porcaria da porta e prestar atenção nas outras coisas? Ah, tá ok. Você quer saber o que tem lá, né? Eu não te culpo. É meio curioso o que tem lá. Mas vai por mim. Nunca abra a portinha. Além do mais, ela está trancada. Ou seja, você não vai conseguir abrir ela mesmo. Se bem que a chave tá bem ali. Ali, pô. Você não tá vendo? Perto da sua cama. Ou um pouco mais em cima. Aí mesmo. Você não tá vendo ainda. É que pra vê-la, você precisa desistir muito. Como você faz isso? Tá. É bem simples. Vamos comigo. Respire fundo e pense. Eu quero a chave. Repita comigo. Eu quero a chave. Mais uma vez. Eu quero a chave. Pronto. Aí está ela. Bom, você queria a chave. Aí está ela. Esse negócio todo acabou me dando sede. Eu vou buscar água. Já volto. Continue com os olhos fechados. Faça o que quiser pelo seu quarto enquanto eu vou buscar minha água. Bom, só não faça merda, ok? Então, eu já volto. Bom, eu estou de volta. E agora que eu voltei, eu te contarei o que tem atrás da portinha. Agora pode abrir os olhos. Tá, eu te conto o que tem lá. Mas antes, me responda. O que você fez enquanto eu fui buscar água? Comenta aí. Eu espero vocês comentarem. Será que vocês foram curiosos e abriram a porta? Ficaram lá sentados? Não sei. Vamos ver o que vocês vão falar aí. Bom, acho que deu tempo de vocês comentarem. E bem, existe uma lenda que conta que essa portinha é uma porta para o submundo. E dizem que não pode abrir ela. Todo mundo tem ela no seu quarto. E se você abre, você atrai monstros para dentro do seu quarto. Assim, quando você for dormir, eles vão ficar te observando. Então, eu espero que nesse momento que eu tenha ido tomar água, você não tenha feito besteira. Eu disse para você confiar em mim. E atrai-le. Então, eu quero te ensin moving. Obrigado.